E aí pessoal, a oficina do Cadim ataca novamente, quem nunca passou por isso? Uma colher boa, quem trabalha de pedreiro sabe que quando você costuma com uma colher, uma colher dessas assim, é difícil você pegar outra do certinho, do jeito que a gente trabalha, né? Então, já aconteceu isso aqui comigo várias vezes, a gente pediu pra limpar alguma coisa, três dias pegar e forçar, essa aqui não, essa aqui foi eu que quebrei, eu fui batendo na quina, só que eu bati a forte, ela partiu no meio, agora vamos dar solução pra ela, hein? E aí 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 Tchau. E aí pessoal, ficou novo de novo, então tá aí uma dica pra gente não tá perdendo a ferramenta, porque hoje em dia a ferramenta tá todos caras.